E entre julho e dezembro de 2012, o total de empréstimos para aquisição de máquinas agrícolas, equipamentos de irrigação e estruturas de armazenagem alcançou quase 5 bilhões de reais. Uma alta de 41% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para o Ministério da Agricultura, os números se devem à redução da taxa de juros, que caiu de 5,5% para 2,5%. A expectativa para este ano é que os financiamentos continuem em alta. Todas as informações estão no site do Ministério da Agricultura.